Futebolês, patrocínio, perdigão, patrocinadora oficial da Copa do Nordeste, casa de apostas, acreditando e apostando no futebol do Nordeste, PagBank, com as maquininhas você vende muito mais, pensa já, Casas Bahia, dedicação total a você, claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama, Normatel, um golaço para a sua obra. Oi gente, boa noite, seja muito bem-vindo, Futebolês está no ar a partir de agora, dentro do JJ, boa noite a você. Tudo bem Flávia, boa noite para você, para todo mundo, não foi dessa vez, o Será Volta jogar mal, empata dentro de casa contra a equipe do CRB, continua sem vencer, a última vitória do Será na temporada foi lá em Itabaiana, pela Copa do Nordeste, o negócio está feio, começou mal o Será Série B. Horrível o resultado, péssima a atuação. Mais de um mês sem vencer chama atenção pelo lado negativo, a gente tem que entender isso daí e tem que tentar arrumar soluções para isso. Em quatro dias foi o segundo duelo com o CRB. Dessa vez o encontro era pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada da Série B, o Ceará em busca da primeira vitória na competição e, para isso, Wagner Mancini fez uma escalação diferente, João Vitor entre os titulares. Confiante e ousado, mas não conseguiu nem de perto dar a dinâmica do titular e machucado Eric Pulga. O Ceará fez um a zero, mas não valeu, impedimento de Facundo Castro no lance. É, a arbitragem marcou o impedimento, o Barceló, lá em cima de cabeça, conseguiu disputar, a bola sobra para ele, tem dois zagueiros. Minutos depois, o outro Facundo, Barceló, agora sem irregularidade, abriu o placar. Recalde, escorou bem, fez a parede, toquinho de lado para Barceló, que não teve conversa, não teve pudor de arriscar, perna esquerda, chute forte, firme, Matheus Albino ainda toca na bola, não evita o gol, bola passa por ele, balança, rede do CRB. Não durou muito a vitória parcial, Hereda empatou no fim do primeiro tempo. Três da marcação do Ceará, marcação tripla, ele mesmo assim consegue fazer o lançamento, passe na frente para Hereda, invade a grande área, lance perigoso, bateu para o gol, Hereda! Gol! Hereda empata o jogo! Lançamento em profundidade, Hereda ganha de Ramon Menezes, invade a grande área! Na saída de Richard, bate forte, perna direita! E no início do segundo, Rômulo virou, sozinho, quase na pequena área, 2x1 CRB. Lourenço assustou na falta, o jovem Kaique evitou o pior, 2x2. A bola fica viva, no meio da confusão, no meio do bololô, Kaique para tocar para o fundo da rede, para deixar tudo igual no PV. E o Ceará escapou, viu? Por duas vezes, o CRB teve a chance de fazer o terceiro na parte final do jogo. A gente aceita as críticas, as cobranças, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai voltar a vencer, a coisa vai se encaminhar e a gente vai ter aí um desenrolar melhor do campeonato. Resultado horrível, atuação péssima, a torcida cobrou. O Ceará se coloca numa situação muito difícil nesse início de campeonato brasileiro. Não era isso que o time esperava depois de uma boa primeira parte de temporada. Chega na Série B para ser protagonista, como eles mesmos falaram. E aí começa desse jeito, três jogos, nenhuma vitória, boa noite para você. Caiu mais uma atuação, bem abaixo do Ceará e o resultado então nem se fala. Boa noite Flávio, boa noite José, boa noite todo mundo que está dentro de casa. Foi uma partida bem ruim do Ceará, a partir do momento do minuto 30. Esse é o lance do gol do Barceló, logo aos 29 até aí. Não que fosse um time brilhante, mas era um time com intensidade, que brigava, que conseguia ganhar os duelos, que já tinha marcado um gol corretamente anulado, que alguns jogadores foram fazendo partidas acima do que vinham atuando antes. Por exemplo, Facundo Castro, eu brinquei na transmissão da jogadeira Band News, que ele fez a sua estreia pelo Ceará. Ontem ele fez um bom jogo até esse momento do minuto 30. E aí depois o seu RB cresce, começa a ter um volume, até um movimento natural de você estar em vantagem, recuar. Só que nesse lance você vê aquela coisa do time que está desorganizado, com muita sede de fazer as coisas certas e fazer errado. Três jogadores vão fazer uma pressão numa jogada do lado direito na linha de meio de campo. Se rouba essa bola ali, dificilmente ia causar muito perigo ao ataque do CRB. Se perde, se não consegue tomar, deixa um buraco na defesa. Você vê que foi uma saída de caçada do David Ricardo, por exemplo, que individualmente foi muito mal também no jogo de ontem, em vários aspectos, que deixa o buraco com o Hereda subir totalmente livre, basicamente com o Matheus Bahia fazendo uma sombra, e o CRB fez um 1x1. Na volta do intervalo, se imaginava o quê? Um Ceará voltando a ser brigador. Não aconteceu. O CRB faz o gol, faz o 2x1, dentro das suas limitações, jogando melhor do que o Ceará. O Mancini faz substituições e substituições até mesmo estranhas, optando por nomes que não vinham atuando. Coloca o garoto Kaique primeiramente aberto do lado esquerdo, uma coisa que não fez lá muito sentido. Depois coloca o Lucas Mugni para tentar dar o time com um poder de fogo um pouco maior. Mas o fato é que o Ceará não conseguia ser um time agressivo. E o Ceará acha o gol de empate. A verdade é essa. O Ceará achou um gol de empate. O Ceará não criava, não fazia por onde empatar o jogo. E isso é que é o fato. É claro que o futebol é um negócio tão louco, que ao mesmo tempo que o CRB tem duas oportunidades muito claras para fazer o 3x2, tem uma bola do Guilherme Cachim nos minutos finais, que poderia dar uma vitória ao Ceará. E aí se dizia o quê? Que foi uma virada histórica? Que foi uma virada heroica? Poderia-se apagar, mascarar os diversos erros de posicionamento, táticos, técnicos que o Ceará teve no segundo tempo. O Ceará só empatou esse jogo porque é futebol. Porque o futebol a gente dá umas oportunidades que outros esportes, cuja contagem são diferentes, dificilmente dá. O gol é muito raro. Então um vacilo, um erro de marcação, como fez o CRB, causou o empate do Ceará. Mas o segundo tempo do Ceará é qualquer coisa de desastrosa. Lembra o primeiro tempo contra o Mirassol. E se torna ainda mais preocupante porque a queda de desempenho é latente após o título estadual. Valeu, Caio. Obrigado pela participação. Bora dar uma olhada como é que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente são três rodadas, né? Três jogos na Série B do Brasileirão. Santos e Esporte 100% de aproveitamento. Nove pontos conquistados em nove possíveis. Goiás e Chape com sete pontos. Aí vem a turma dos seis pontos. Operário, Novo Horizontino, próximo adversário do Ceará. Vila com cinco pontos, América Mineiro com quatro. Nós temos Ponte e Coritiba. Com três pontos, Mirassol Brusque. Com dois pontos, o Ceará está ali na décima quarta posição. Ele, Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, que ainda não venceram na competição. Paissandu também tem dois pontos. Zona do rebaixamento, Havaí, Amazonas, Ituano e Guarani. Até agora não pontuaram. E aí, fã do esporte, vem profetizar na Bet Nacional, a Bet do Vini Júnior, da Ludmilla e de todos os brasileiros. Somos a plataforma perfeita para quem entende tudo de esporte, fazer as suas apostas. Aqui você conta com várias vantagens e diferenciais que só a gente pode oferecer. Saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você acompanhar tudo, absolutamente tudo. E as melhores cotações em várias modalidades, seja futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. Aqui você aproveita tudo de forma 100% seguro e confiável. Acesse agora mesmo betnacional.com. Tem aí o site na sua tela para você já acessar, betnacional.com. E também um QR Code para você escanear, facilita a sua vida. Você aponta aí o seu celular para esse QR Code, aqui ó, está aparecendo na sua tela. Mas lembre-se, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Não saia aí, porque daqui a pouco tem mais futebolês. É tempo de você deixar o seu joinha, se você curte aqui o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscrever, não perder absolutamente nada. Ativar as notificações, comentar, enfim, participar. A gente volta já. Futebolês. Patrocínio. Perdigão. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste. Casa de apostas. Acreditando e apostando no futebol do Nordeste. PagBank. Com as maquininhas você vende muito mais. Pensa já. Casas Bahia. Dedicação total a você. Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Normatel. Um golaço para a sua obra. Amanhã o Fortaleza encara o Nacional de Potosí pela Copa Sul-Americana, mas muito antes da bola rolar, o Tricolor vai ter pela frente um duro adversário. A logística. Pense numa viagem chata, demorada, cansativa. Bom, o Fortaleza jogou com o Corinthians, né? Em São Paulo, 0x0, beleza. Ficou em São Paulo. E esse jogo foi no sábado à noite. Domingo e segunda, treino em São Paulo. Hoje, às 3 horas da tarde, o Fortaleza deixou São Paulo em um voo fretado até a Bolívia, cidade de Sucre. Já na altitude, a 2.800 metros acima do nível do mar. Dorme em Sucre. Amanhã, dia do jogo. Após o almoço, a delegação Tricolor deixa Sucre e vai por terra até Potosí. Último descanso e, à noite, jogo contra o Nacional de Potosí, a 4 mil metros de altitude. Bom, a delegação sai de São Paulo na terça-feira, às 15 horas, em voo fretado. Um voo que vai durar aí 2 horas e 50 até Sucre, na Bolívia. A delegação permanece em Sucre, que é uma cidade que já fica a 2.800 metros de altitude. Onde permanece, dorme em Sucre, na quarta-feira, às 11h30 da manhã, a delegação almoça. E, à 1h da tarde, deixa Sucre com direção a Potosí, em carros e em vans, para fazer uma viagem de 3 horas, 3 horas e 15, até Potosí. Chegando lá por volta de 4h15 da tarde, a delegação em Potosí vai para o hotel para fazer o lanche pré-jogo, para fazer a refeição e o descanso final, para depois seguir para o estádio, jogo, às 20h, lá em Potosí, que fica a 4 mil metros de altitude. É uma logística inédita na vida do Fortaleza, pela primeira vez vai jogar na altitude e envolve algo incomum, já que o trajeto de Sucre a Potosí, que vai ser por terra, não será de ônibus. Serão 14 carros, 3 vans, uma viagem diferente e feita no dia do jogo. Logística traçada é colocada em prática para fazer uma boa partida, mesmo com todos esses desafios. Pense, é uma viagem complicada e cansativa. Meu amigo, isso é puro suco de futebol sul-americano, tá? Eu fui a La Paz, que é mais baixo do que Potosí, mas eu vou te contar uma coisa, é difícil, tá? O que é fácil é você aprovar, não é, Priscila? O sul-americano, esse é de caju, ó, tem caju, tem goiaba, tem caju e goiaba, caju e goiaba, caju e goiaba, tudo caju e goiaba aqui. Bom, no próximo a gente traz outras opções também no sul-americano, tá? Puro suco do futebol brasileiro, puro suco de talento, foi João Ricardo, que brilhou no empate do Fortaleza contra o Corinthians. Uma das grandes partidas do goleiro João Ricardo com a camisa do Fortaleza, no último fim de semana ele pegou demais, isso é puro suco do melhor momento do João Ricardo com a camisa do Fortaleza, talvez o melhor momento dele, né? Na carreira, pegou demais o João Ricardo, hoje oferecimento sul-americano, puro suco, oferecimento do Pietro e das meninas, da Priscila, de todo mundo, ó, compre maratal, puro suco de delícia. Falar em delícia, Flávia Gouveia, o que não tá legal no ferroviário, né? Tá nada bom por lá, o ferroviário, resultado péssimo na Série C do Campeonato Brasileiro, fora de casa, foi atropelado pelo São Bernardo em 5x0, a gente vai dar uma olhadinha nos gols, o placar foi aberto por Luiz Felipe, marcou o primeiro gol do São Bernardo, acho que nesse momento ninguém esperava que o resultado ia ser esse. Kaique foi lá e fez o segundo, pra ampliar o placar 2x0, São Bernardo pra cima do ferroviário. Depois Lucas Lima marcou o terceiro, aproveitou aí a bobeada, e aí depois veio o Luiz Felipe de novo, que já tinha marcado o primeiro gol, ele foi lá, marcou mais duas vezes pra fechar o placar, fechar o 5x0, resultado desastroso do ferroviário, que início de Campeonato Brasileiro. Derrubou foi todo mundo, né? Exatamente, o Floresta já tinha perdido na Série C também, derrubou o técnico, agora o ferroviário passou pela mesma coisa também, Maruinho Scupertino saiu do ferroviário após essa derrota, o ferroviário que inclusive também vai ter o jogo adiado, vai ter um tempinho até a próxima partida, porque o próximo jogo seria contra um time gaúcho, o São José, e justamente por conta da situação no Rio Grande do Sul, a CBF adiou todos os jogos envolvendo os gaúchos, e essa partida não vai acontecer no sábado. Pense numa rodada boa, Bruciarense, viu? Um tomou de 4x1 aqui, outro 5x0 fora. E ó, estão lá na zona do rebaixamento, o Floresta na zona do rebaixamento, 17, e o Floresta não pontuou, o Floresta não vem com uma situação diferente não, tem um pontinho só, ninguém venceu ainda, na Série C do Campeonato Brasileiro. E o nome do ferroviário? Ele de novo, Paulinho Cobaiache. A gente vai ficar de olho nisso também. A gente vai ficando por aqui, Futebolês, mas segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo, e amanhã a gente volta aqui a partir da 7h15 no Jornal Jangadeiro. Tchau. Tchau, tchau. Futebolês, patrocínio Perdigão, patrocinadora oficial da Copa do Nordeste. Casa de apostas, acreditando e apostando no futebol do Nordeste. PagBank, com as maquininhas você vende muito mais. Pensa já! Casas Bahia, dedicação total a você. Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Normatel, um golaço para a sua obra.